Música Sou João Nogueira, sou técnico, sou biólogo e hoje estou como coordenador técnico da Graia de Anastácio. Sou paulista de nascimento, mas escolhi Mato Grosso do Sul para morar. No ano de 1987, eu soube do concurso que ia acontecer no Mato Grosso do Sul, concurso Pagraer, a Impaer. Fiz o concurso, passei e escolhi Niwak para morar. Em Niwak, depois de alguns anos, eu conheci a minha atual esposa, no caso, Fátima Benítez. Nós casamos e nesse casamento nasceu dois filhos, Thiago Nogueira, zootecnista e Isabel Nogueira, gera agrônoma. Eu sou Fátima dos Santos Benítez Nogueira, hoje casada com João Nogueira de Souza. Eu conheci o João quando ele foi para Niwak assumir o concurso. E lá a gente se conheceu, deu certo, nós nos casamos. Nesse casamento, nós ficamos quatro anos sem engravidarmos, sem ter um filho. E nós queríamos muito ter um filho. Para engravidar, era muito difícil, porque eu engravidava e tinha aborto espontâneo. E nós queríamos muito. E aí, para esse momento, nós tivemos que fazer tratamento. Onde eu engravidei do Thiago. Foi uma gravidez de risco, os nove meses. É uma gravidez muito complicada. Mas, com a graça de Deus e muitos cuidados dele para comigo, no período da minha gestação, nós tivemos o nosso filho, Thiago, que hoje está com 27 anos. O que eu posso dizer do meu pai? Meu pai é um homem muito excepcional. Sempre presente, sempre dando apoio por tudo na minha vida. Nunca deixou a gente faltar nada. Sempre dando apoio. E também, ele, como técnico da Agraer, teve um pouco de influência na minha carreira como zootecnista. Nas férias, nas minhas férias escolares, a gente ia para o campo. Hoje, eu trabalho como zootecnista, responsável por um programa de disseminação artificial na prefeitura de Anastácio. que, nesse meu trabalho, tem a influência dele também. Mostrando quais são os produtores ali que podem entrar nesse programa. Então, meu pai, ele é excepcional. Eu te amo, pai. A gente sempre quis ter dois filhos. Por coincidência da vida, nasceu, veio um homem, depois veio Isabelle, nossa filha, que hoje está com 23 anos. Com muita saúde e felicidade. Oi, eu sou a Isabelle Nogueira, filha de João Nogueira. Que é esse cara sensacional na minha vida, meu pai. E, graças a ele, eu escolhi a profissão de agronomia. Porque, quando eu era pequena, eu sempre vivia com ele no sítio, nas minhas férias. Achava, um máximo, o jeito que ele era tratado pelas pessoas, do jeito que ele trata as pessoas, os pequenos produtores da região. E, graças a isso, eu escolhi agronomia. Ele é um exemplo da profissão que eu escolhi. O meu pai, ele é sensacional. Ele sempre me acompanha em festas, ele sempre foi muito meu parceiro pra tudo. Sempre me apoiou em todas as minhas escolhas. E ele é o João. Pai, eu te amo. Muito obrigada. Você é muito amada também, minha filha. Muito amada, é verdade mesmo. Eu sou maravilhosa com a nossa família, sensacional. Amo o senhor. Falar do João pra família. Olha, o João é uma pessoa que tem um grande coração. O João, ele é uma pessoa receptiva, em casa. Ele é uma pessoa que ele não mede esforços pra ajudar o outro. Porque é uma pessoa exemplar de família, exemplar de pai. É um pai presente, um pai... É um paizão. Esse é um paizão. Esse é o João Nogueira de Souza, meu esposo. É um paizão.